Não consigo te esquecer Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pensa em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes, amor Pensa em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes, amor Oh, agora de caju Não consigo te esquecer Vivo pensando em você O tempo todo O tempo todo Você não quer acreditar Mas eu posso te falar O que eu sinto é muito amor Que eu tenho por você Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Pensa em mim Um pouco mais Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes, amor Pensa em mim Um pouco mais Deixe tudo pra trás E vamos ser felizes, amor Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que fazes comigo é ruim Me machucando assim Não é desse jeito Agora escute O que tenho pra lhe dizer Gosto muito de você Sei que esse amor não acabou Pare e pense O que eu sinto O que eu sinto